E aí, tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a customizar um biquíni. Isso é uma peça do nosso guarda-roupa que a gente nunca pensa em mudar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível transformar agachando o pouco e o melhor com acabamento de loja. Ninguém vai acreditar que foi você que fez. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, comenta, compartilha. Eu quero fortalecer minha amizade com você e eu te espero nas minhas outras redes sociais. O link e a lista de todos os materiais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, manda, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Eu passo a linha na agulha e dou um nozinho apenas em uma das pontas. Eu vou aproveitar e seguir com o bordado no formato do bojo. Aqui no início eu coloco a minha agulha. Eu dou esses pontos bem leves, tá? Pra não atravessar o bojo. Puxo, eu dou um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes, pra dar vários nozinhos e puxo. Agora, eu coloco a minha agulha aqui antes e jogo pra depois do nó, pra minha pérola cobrir ele. O primeiro nozinho que a gente fez, a gente não precisa e pode cortar. Pra pegar a pérola, eu miro a minha agulha no furo da pérola e com o meu dedo indicador, eu puxo pra agulha. O meu nozinho está aqui e eu vou entrar aqui logo depois dele e eu vou voltar em direção a minha linha inicial, que está aqui, ó. Que é pra me obrigar a passar por dentro da pérola duas vezes. Eu puxo. Passo por dentro dela novamente. Eu chamo isso daqui de trava. Aí, agora, eu entro bem rente a pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Esses pontos são bem leves, tá? Puxo. Ela vai ficar bem presa. Eu pego a próxima pérola, agora eu vou dar um ponto contínuo. Eu merço mais ou menos o tamanho da pérola, dou o espaço dela e dou mais um pequeno pontinho à frente. Puxo. Faço o mesmo com a próxima. Pego uma pérola, deixo o espaço que tenha mais ou menos o tamanho dela e mais um pontinho à frente. Repito novamente. Pequeno pontinho aqui à frente. De três a quatro pérolas que eu coloco contínua, eu gosto de dar uma trava. Coloco a pérola na agulha. Veja que a minha linha está saindo aqui. Eu dou o espaço que corresponde ao tamanho da pérola e eu volto em direção à minha linha. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Entro bem rente a pérola e dou mais um pontinho à frente. Essa trava vai fazer com que o bordado fique bem firme e não saia do lugar. Aqui eu continuo. Coloco uma pérola, dou um espaço que tenha o tamanho dela, mais um pequeno pontinho à frente. Eu continuo repetindo esse processo até o final do bojo. Vim repetindo todo o processo, chegando aqui no final eu vou dar uma trava. Dou um ponto que tenha o tamanho da pérola e volto em direção à linha inicial. Puxo. Passo por dentro da pérola novamente. Puxo. Entro bem rente a pérola e jogo para a lateral, um pouco mais abaixo. Puxo. Vou dar uma dica. Quando você estiver costurando, pega um pouquinho do bojo também com pontinhos leves. Porque se colocar só na malha, ela não vai aguentar o peso da pedraria. Agora, eu vou aplicar esse chatom. Veja que ele tem dois furinhos. O primeiro pontinho que eu vou dar é um pequeno espacinho, veja que é mínimo, olha. Entre o furo e a borda. Aí, eu deixo um espacinho maior que corresponde a essa distância entre um furo e outro. Pra mim poder passar a agulha por dentro do próximo furo. Eu passo a minha agulha nessa pedraria de cima para baixo. Então, eu passo do lado direito para o lado avesso. A minha linha inicial está saindo aqui. Eu dou um pequeno pontinho à frente, que é um pontinho mínimo. E dou um espacinho maior aqui pra frente. Puxo. Quando eu puxo, ela se encaixa no lugar e eu passo a agulha de baixo pra cima no próximo furo. Agora, eu vou entrar, olha a minha linha inicial aqui, ó. Vou entrar bem rente a minha linha inicial e vou dar um pequeno pontinho à frente, que vai ser onde eu vou colocar a próxima pedraria. Ó, ela já fica no lugar. Peguei a próxima, passando do lado direito pro lado avesso da pedraria. A minha linha inicial aqui, eu dou um pequeno pontinho à frente, mais um espacinho roxo. Veja que ela se encaixa. Agora, eu passo a agulha de baixo pra cima no próximo furo. Vai ficar assim, eu entro bem rente e dou um pequeno pontinho à frente. Fazer novamente, passei a minha agulha pelo lado direito para o lado avesso da pedraria. Dou um pequeno pontinho à frente da linha inicial, mais um espacinho. Puxo. Já fica no lugar. Passo a agulha de baixo pra cima no próximo furo. Entro rente e dou um espacinho à frente. Essa pedraria vai ser aplicada da mesma forma. E eu vou repetir esse processo até chegar ao final do bojo. Aqui, eu jogo pra outra lateral e faço uma camada de pérola. Eu vou intercalar entre pérola e chatom. Vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando e vou arrematar. Eu já coloquei uma pérola na linha. Dou o espaço que corresponde ao tamanho dela e volto em direção à linha inicial. Vou dar uma trava, como eu já ensinei. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Dou um pequeno pontinho aqui, rente a pérola e jogo a minha agulha aqui pra baixo dela. Aqui embaixo dela, eu dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha, giro em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo. Aqui tem vários nozinhos. Puxo. Coloco a minha agulha aqui embaixo da pérola e jogo pro outro lado. Puxo bem pro nó ficar escondidinho embaixo. E corto o excesso da linha. O nó ficou bem escondidinho aqui embaixo da pérola. E do outro lado, o avesso fica todo limpinho. Eu vou terminar esse outro lado e já volto pra mostrar. E a peça finalizada ficou assim. Esse é um bordado bem simples, pois são pontos repetitivos. Mas tem duas observações a serem feitas. Uma, que a gente não pode costurar a pedraria apenas na malha. Porque senão a malha vai ceder, vai cair com o peso da pedraria. E a segunda é que a gente também não pode afundar muito a agulha. Pros pontos não saírem aqui do outro lado. Olha como tá tudo limpinho. Não tem nenhuma linha, nenhum nó. Todos os acabamentos foram feitos aqui pela frente. Já na calcinha, esse modelo tem esse drapeado. Que eu não queria cobrir, já que eu achei um charminho. Então, eu decidi colocar apenas duas filas de pedraria aqui. O processo foi o mesmo. Pontos bem leves para não mostrar do lado avesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.